O intervalo da notícia está aqui na BR-373, ao lado do Rodrigo Martins. E estamos aqui, você já teve tua mãe, inclusive, já sentiu essa dor que uma mãe está sentindo hoje, que tivemos o menor atropelado ontem. Hoje a população vem junto para pedir melhorias nesse trecho. Como que você está vendo esse movimento hoje, Rodrigo? Olha, eu vejo com bons olhos, né? Porque eu já estava acostumado a ver só com os outros, né? Eu senti aquela dor pelos outros, mas agora, quando aconteceu com a minha mãe, aquilo para mim foi o extremo, né? Agora a revolta é grande, é grande demais, porque como ontem eu vim ver aqui, porque eu trabalho perto, né? Quando eu vim ver o acidente aqui, eu vi os bombeiros tentando reanimar aquela criança ali, ele fazendo massagem cardíaca nele e ele não mexia. Eu já pensei comigo, meu Deus do céu, mais uma família, talvez tenha que fazer um velório, mais um sofrimento, tu ainda é filho de um conhecido da gente aqui, um cara amigo da gente. Então é difícil, sabe? Para a gente ver o que está acontecendo aqui e ninguém fazer nada, né? Agora está aqui a RPC, está filmando aqui, e o pessoal vai fazer o protesto amanhã, né? Às 5 horas da tarde. A tendência aqui é fechar a BR aqui, é a única maneira que o povo tem para tomar uma atitude, né? A gente não vê resultado nenhum, morre, morre. Aqui está morrendo duas pessoas por mês. Isso aqui é fato, não é... Eu não estou inventando, porque a gente está vendo, todo mundo vê. É duas pessoas por mês. Isso aqui já está ficando... É crítico, já passou do limite, já não tem mais as pessoas só ver, não tomar uma atitude. Tem que... Alguma coisa tem que ser feita. Rodrigo, gostaria que você que já passou por essa dor, eu sei que é difícil realmente falar, e até para a gente estar falando, gostaria que você deixasse esse pedido em nome da dor dessa mãe, que hoje provavelmente já está enterrando seu filho, que as autoridades, independente de quem é que seja, que realmente comece a olhar com carinho por esse trecho do perímetro urbano aqui da BR-373, que se faça alguma coisa para que se pare de ficar ceifando vidas de nós aqui para o Dantópolis Tantos. É, eu peço quem cuida aqui da rodovia, né? Que é o governo do estado, o caminho... Porque aqui, perante o município, não tem como, né? A prefeitura, acho que não vai fazer nada, né? Porque não é da parte deles, né? Mas eu peço para o governo do estado, para caminhos do Paraná, que é o que cuida da rodovia, que toma de tudo, né? Porque aqui precisa de um radar, uma lombada eletrônica, já pelo menos não é que vai resolver, porque acidente sempre vai acontecer, né? Mas pelo menos diminui essa matança, né? Aqui já está sendo chamada de rodovia da morte aqui. Duas pessoas por mês, acho que nem em cidade grande acontece. E aqui está acontecendo. E é fato, não tem mentira. É verdade, isso aqui é verdade. Já foi... Minha mãe faleceu em agosto, dia 8 de agosto, amanhã vai fazer três meses. Durante esses três meses já foi quatro. Então está ficando complicado, está ficando difícil. Então a gente pede aí para as autoridades, se a prefeitura não pode fazer nada, então pelo menos colabore. O prefeito, sei lá, entra em contato com o governo do estado, que ele tem amizade com o governo do estado, para tomar uma atitude, né? Porque se um não pode, mas a união faz a força, né? O prefeito, com o vice-prefeito, os vereadores, né? Que estão aí, essa nova Câmara de Vereadores, que vai assumir em janeiro, que toma uma atitude, né? Ou eles estão esperando acontecer com um deles, né? Ontem foi um, pode ser que amanhã vá outro, hoje à tarde vá outro, a pessoa morre aqui. Então, talvez quando acontecer com um parente do prefeito, um parente de um vereador, daí eles tomam uma atitude. Mas enquanto isso, o que a gente busca é justiça, é um pouco de sensibilidade da caminha, do governo e das autoridades. É o que a gente quer. E também, aproveitando, eu gostaria que você, como morador, né? Também a conscientização do motorista, porque nós sabemos que esse trecho do perímetro urbano, a velocidade é 60 km por hora. E que realmente também, comecem a respeitar um pouco também, esse limite de velocidade, né? Sim, o limite aqui é 60 km por hora. Só que você não precisa, só porque o limite é 60, você vai andar nos 60. Aqui tem criança, tem... Principalmente do horário das 11h30 às 1h, às 13h, e das 4h30 à tarde, até as 6h da tarde, é complicadíssimo. Se você ver, a RPC aqui está filmando, está vendo a criançada que tem aqui? Passam pela... Porque ninguém usa marginal. É difícil o povo usar marginal. Vai só pela BR, para pedir a conscientização dos motoristas, né? Os carreteiros, que aqui é faixa dupla, não pode ultrapassar, mas todo mundo ultrapassa aqui. Ninguém respeita. Eles passam a 110, 120. Carro pequeno é 120. Quantas vezes eu já vi, porque eu trabalho aqui na frente da BR, quantas vezes eu já vi carreteiro passar a 100 por hora, 110, veículo pequeno, então é 130, 140, que não estão nem aí. Não estão nem aí. Se está passando alguém, se tem criança na marginal, no acostamento, não estão nem aí. Então fica... O que a gente pede é a justiça. Então fica aí a reportagem do Intervalo Notícias. Esse pedido é de um filho de uma vítima, que teve a sua vida ceifada aqui no perímetro urbano da BR-373, de Prudentópolis.